A clínica começou há 35 anos, mais ou menos atrás, fundada pelos meus pais que já faleceram. Eu e meu irmão hoje tomamos conta da empresa e crescemos para os nossos velhos ficarem bem felizes. É uma grande satisfação estar aqui, é o quinto ano consecutivo que a gente está aqui. Eu acho que tudo aqui, a gente está aqui, depende não só da gente, mas dos nossos colaboradores, nossos parceiros, de todo mundo, para proporcionar esse momento aqui, mais uma vez. Tchau.